E aí galera, hoje aí eu vou ensinar vocês a instalar um 4.2.2 Android em um computador ou em um notebook Vocês aí vão precisar aí de um programinha aí, vai estar na descrição do vídeo aí o programa VirtualBox Vai ser necessário para fazer a virtualização da ISO Da ROM 4.2 E a ISO Android Vai estar em separado também Ela é uma ISO e vai ser necessário para fazer Vamos virtualizar essa ISO Android 4.2.2 em um computador Tá legal? Pode baixar aí na descrição Vamos aqui para o VirtualBox Depois de instalado aí o VirtualBox, pode instalar normalmente, não vai ter problema nenhum De compatibilidade Eu uso um Windows 8 aqui, vocês podem usar o certo aí, não vai ter problema nenhum Vocês abrem aí a ISO, o VirtualBox Aqui galera, vocês vão ver aí que eu já tenho um Android aqui instalado Eu já tenho instalado aqui, que eu fiz essa instalação para fazer um teste aqui E quando você instalar aí, aqui não vai ter nada, vai estar sem nada aqui, tá bom? Tá legal? Então vamos aí, criar um novo Vai em novo Vocês botam um nome qualquer Vou botar aqui Android Test Vamos escolher o tipo do operacional Vamos botar em Linux E a versão A versão vocês vão lá para baixo e seleciona a última Alt Linux Vamos avançar Aqui é o tamanho da memória Vocês podem botar aí Qualquer tipo de memória que vocês quiserem Mas só lembrando aí que Um Android bom aí Vocês vão botar na faixa aí Vamos botar aqui de Vamos botar aqui 1 GB de memória RAM Ou 2, se vocês quiserem botar 2, podem botar, não tem problema Avançar Vamos aí, criar Tipo de arquivo do disco rígido, pode deixar só primeiro aí, VDI Armazenamento em disco físico Pode deixar aí, dinamicamente alocado E o tamanho da memória interna Da memória interna do seu Android aí Vamos botar aqui Vocês podem botar Que memória se quiser, tá bom Mas eu vou botar aqui para um celular top Android Eu vou botar aqui a memória de 4 GB Memória interna E vamos criar Pronto, já criou Vocês podem ver que apareceu um negócio aqui Android Test E vamos às configurações Vocês clicam aí do lado direito do mouse E vai em configurações Primeiro Sistema E vamos botar aqui o O bolt Tá com um disquete aqui E vamos mover para cima aqui O CD, DVD, ROM Que vai ser o primeiro bolt Ele vai dar o bolt do CD Depois aqui vamos em armazenamento E vamos clicar em vazio Vamos clicar em vazio E vamos aqui Nesse negocinho aqui Vamos escolher Selecione o arquivo de CD virtual Eu vou abrir A minha ISO A ISO que vocês baixaram aí Pode estar no CD ou não Vocês abrem aí a ISO Selecione aí E dão OK Prontinho E aí é só iniciar Está executando aí pronto Apareceu aqui quatro opções Vocês vão Aqui tem a opção Essa é a primeira opção É para você rodar direto Mas não é essa que nós vamos botar Nós vamos botar aqui embaixo Para fazer a instalação direto Clicamos aí OK Aí galera Vale lembrar aí Que vocês vão mexer aqui só No teclado Tá bom Vamos voltar aí Criar Partição Segunda opção Nem Primário E Confirmar Os quatro gigas Que você botou Pronto Em segunda aqui Nós vamos em Portável Passa para Dar um boot Dar um boot aí Botamos aí E Por final Quirit E vamos escrever Yes Pronto Está criando Está criado Nós vamos dar Um kit E selecionar E selecionar aí A primeira Primeira opção SDA Linux V Box Art Disk Vamos dar OK Aqui nós vamos ver Aqui nós vamos ver os formatos Os formatos mais utilizados NTFS De fato 32 Que é uma opção mais antiga De partição Nós vamos selecionar a EXT3 E vamos dar Yes Vocês podem ver que a formatação vai ser rápida E a instalação também Nós Nessa opção aqui você dá um Yes Para Para Dar o boot Para fazer as modificações No boot no começo Yes E aí está instalando O Android Vocês podem ver rapidinho Não demora Que nem instalar um Windows 18 Vamos esperar aí Lembrando que ela X86 Não tem Não tem 74 bits Prontinho Instalado Aí ele pede para Dar um reboot Ou rodar Agora Vamos botar Rodar agora Ele está rodando Primeira tela Está instalando pronto Só vale lembrar Aqui pessoal Vocês estão vendo Meu mouse aqui fora Vocês vão ver Que quando eu entrar Dentro da caixa preta Ele vai desaparecer Está vendo Com mouse Sem mouse Com mouse Sem mouse Nós vamos aqui Em máquina Desabilitar a integração Do mouse E vamos clicar Dentro Na caixa preta E botar Capturar Pronto Agora sim Vocês estão vendo Aí Lógia preta E aqui nós vamos Escolher A linguagem Vamos botar Português Brasil Prontinho E vamos botar Iniciar Aí já está instalando É uma versão tablet Para vocês que não tem dúvida Isso é uma versão tablet E alguns programas Não vão funcionar Tipo Os programas que pedem Comunicação com a rede Tipo Instagram Outro que não vai pegar Também Whatsapp Não vai pegar Também E a maioria dos jogos Quando você bota Para rodar Ele gira a tela A tela está vendo Aqui desse jeito E tipo Gira a tela Não sei Como é que faz Para botar a tela normal Mas ele dá uma virada Na tela Pronto Selecionar o if E aí Vou lembrar vocês Aí que O modo If não funciona Eu estou usando aqui Internet normal Via cabo Entendeu Um roteador Mas e a cabo E Via Se vocês quiserem ligar Ligar uma rede Do wi-fi Vocês não vão conseguir Então Vamos botar Ignorar E aí também Tem um bugzinho Aqui Vocês estão vendo Aí o mouse Assim Quando tiver dando Esse bugzinho Vocês vão em cima Vocês estão Contro Do lado direito Contro Do lado direito E vão aqui em cima E consertar E botar Capturar E lembrando aí Que não tente sair Da tela preta Aqui Senão Vocês vão ter Que fazer isso Toda hora Se vocês quiserem Sair da tela preta Aqui Essa caixa aqui É só pro mouse Entendeu Então vocês não vão conseguir Sair Entendeu Então vocês vão botar Aqui Ignorar É chatinho Mesmo Assim Conta Google Se você tiver Conta Google Você bota Se você não tiver Você não bota Eu vou botar aqui Só pra vocês verem Que os contatos Vem Nem tudo Só que você não consegue Não consegue fazer Ligação Vou fazer Nossa chatinho Vou botar aqui Assim Ops Vocês vão fazer isso Toda hora Pera aí Esse negócio não bota aqui É meu chatinho Ops Sem errada Tentar movimento aqui Ok Pronto Configurar a carta de crédito Agora não Estourar minha conta Deslocalização Horário Configurações concluídas Se eu dou um ok Prontinho Com o sistema Ops Está instalado Vou dar um Contra aqui Do mesmo Que está saindo Uma coisa De ligado Novo Vocês podem ver Aqui Está ali Configurações O Gmail Tudo Funcionando Certinho E a tela E a tela De login Vamos ver Aqui no menu É isso aí Galera É que nem O Android Normal mesmo E é isso aí Galera Já vem com o SuperUse E Os G8Jets Tudo Funcionando Beleza Pode mover Pelo mouse E pela rodelinha Do mouse Também Se você ver A internet Aqui está pegando Normal Então Vou entrar no Google Play Aqui Para você Para olhar Continuar Funcionando Normal Vamos voltar Isso Esperta um ESC Para voltar A câmera Não vai funcionar Ela não adianta Voltar Ela não vai funcionar Isso aí Temos aqui Os mapas Você pode olhar Os mapas Também Pega certinho Vamos clicar aqui Os mapas Vamos clicar aqui Tudo Aqui no YouTube Está funcionando Certinho Também No canal Vou botar um Cropes Esse aqui Vamos botar um Dio aqui Demo Gato Normal Conta Biadas E Vou botar A internet A mel Aqui Vou deixar Para vocês Façam isso Depois Aí Galera É isso Aí Funcionando Vocês podem Instalar Os aplicativos Aí Só mostrando Aqui A configuração Aqui Para vocês Verem Aqui A informação Do tablet Sistema Android 4.2 Ação Carmelo 3.8 E Só isso Aí Se quiser Ser Um Delevanvedor Vocês vêm Aqui Também Pronto Isso É isso Galera Próximo Vídeo Estarei Ensinando Se gostou Favorito Deu Um Gostei No Vídeo Também Comente Se Tiver Dúvida E É Isso Aí Vídeo 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 Vamos ver Amigos Aí No Próximo Vídeo Valeu Tchau